Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Bom dia amigos do Campo Aberto, eu sou o Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast, sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre um alimento democrático, que está no prato tanto das famílias mais simples quanto das mais abastadas, sempre compondo receitas deliciosas, como as carnes de cordeiro, muito apreciadas no sul, ou de cabrito, que fazem parte do dia a dia do nordestino. A pauta de hoje são os ovinos e caprinos. Começando pelo começo, é preciso destacar que muita gente não sabe a diferença entre um e outro, então eu vou explicar. Os carneiros e ovelhas e os seus filhotes, os cordeiros, são os representantes dos ovinos, que têm como principal característica a pele coberta por lã. Já os caprinos são os bodes e as cabras, que dão origem aos cabritos, cuja característica principal é a barbicha e os chifres. Apesar de parecidos, essas espécies possuem diferenças marcantes no produto final. Enquanto a carne dos caprinos são mais magras, ideais para ensopados, os ovinos possuem maior teor de gordura entremeada, e por isso são muito utilizadas também no churrasco. A produção de ovinos e caprinos está diretamente ligada à agricultura familiar. Desta forma, elas estão por todo o país e fazem parte da alimentação de milhões de brasileiros todos os dias. No entanto, o consumo médio no país ainda é baixo, cerca de 600 gramas por pessoa por ano. Apenas como comparação, em países como a Nova Zelândia, o consumo ultrapassa os 4 quilos por pessoa. Com o crescimento da demanda nos últimos anos, o Brasil não é mais autossuficiente na produção. Cerca de 10% da carne hoje vendida no país, especialmente de ovinos, é importada. Trata-se, porém, de um mercado promissor no Brasil, mas que ainda precisa de uma melhor estruturação. Atualmente, mais de 90% do abate desses animais ainda é informal. Se você quiser saber mais sobre os ovinos e caprinos, acesse os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá, tem uma entrevista exclusiva com o médico veterinário Marco Aurélio Bonfim, chefe-geral da Embrapa Ovinos e Caprinos, onde ele fala sobre as características dessas espécies, as diferenças entre as carnes, os desafios na produção e o potencial de crescimento desse segmento do Brasil. Vale a pena ouvir. Por hoje é isso, e até a semana que vem.